Olá galera do YouTube, olá meus inscritos do canal aí, um abraço, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos vocês Eu não sei a hora que esse vídeo vai chegar até vocês Pessoal, estou aqui em Taguajé mais uma vez Para mais um vídeo para o canal Estrada Alucinante Dá uma olhada pessoal Ele tem aqui uns Fiatin 147 Tem aquele corcelzinho ali, ó Mais outro Fiatin 147 aqui, ó Outro corcel 2 aqui Ele tem um monte de coiseira aqui pessoal E ele aqui ele vende sim, ele vende algumas coisas aqui, ó Outro corcelzinho ali atrás pessoal, vou filmar ali também, mais um corcelzinho para vocês ali Tem outro corcel 2, ó Tem dois corcel 2, tem esse corcel 2 aqui, ó Rapaz, esse aqui é carro que hoje você quase não vê na rua aí galera Deixa eu passar aqui, está meio apertado Opa, aqui ó, corcelzinho aqui Eu não sei cara, eu filmo o corcel 2, mas o meu xodó de filmar é esses corcelzinhos aqui, ó Eu falo corcel 1 Eu não sei o ano desse bichinho aqui não galera, ó Dá uma olhada para vocês verem que dó ver um carro desse Nessa situação pessoal, servindo de depósito Ah meu pai do céu Dá uma olhada aí galera, ó Que dó Esse corcelzinho É raro você ver um corcelzinho desse aqui hoje É... Na rua, ele todo arrumadinho, todo bonitinho Tem um em Colorado, vou até ver se o cara deixa eu filmar ele É o rapaz da farmácia lá Parece que ele foi prefeito na cidade Vou ver se deixa eu filmar aquele corcel Só que aquele lá eu quero filmar e andar com ele Que o bicho é bonito, hein Aí pessoal, ó Um monte de coisa aqui Depois eu vou estar deixando o número de telefone dele aí galera Para você estar ligando que tem umas coisas para mostrar ali E ele vende aqui algumas coisas, ele diz que vende Aí o corcelzão está aqui com o motor aí, ó Aí pessoal, se você se interessar em alguma coisa aqui desse vídeo Eu vou deixar o número dele depois aí Para você estar ligando para ele aí Esse aqui está com o motor, está perfeitão o motor dele aqui, ó Se tiver algumas coisas para fazer Isso aí é normal, né Olha só, rapaz Monza Fiatinho 147, ó Tem esse aqui Tem aquele corcel, mais um corcel 2 Mais um corcelzinho 1 ali Outro fiatinho aqui, ó Cheio de servindo de depósito também aqui, pessoal, ó Ah, meu Deus do céu Deixa eu ver esse corcelzinho aqui por dentro dele Como é que ele está Aí galera, por dentro do corcelzinho Tem cheio de coiseira aqui também Mas está aí, eu vou deixar o número dele depois para vocês aí Aí vocês entram em contato, pessoal Aqui ele falou que essa Essa almoza ali, ó Tem almoza, mas ele está bem judiadão Isso ali eu acho que não vai interessar ninguém Isso aqui ele vende, essa carcaça de feurina aqui Ele vende, pessoal, ó Ele vai vender, tá Aí eu vou estar deixando o número aí que eu falei Aí depois você liga para ele Que eu não sei se alguém se interessa por uma carcaça de uma feurina Olha, ela não está podre Ela tem... Está a carcaça, está a lata aí, ó Mas olha aqui o painelzinho frontal dela como é que está, ó Está uma amassadinha no teto ali Mas ele vende, tá? Essa aqui ele garantiu que vende Então, se tiver alguém aí no canal Que está assistindo o vídeo aí Que interessa aí pela carcaça da feurina Aí, ó Ele vende Beleza? Então é isso aí, galera Tem o fusque aqui também, ó Esse fusquinho aqui Tudo praco aqui de taguajé Tudo aqui de... Nenhum de fora Tudo... Deixa eu ver esse fusqueta aqui Vamos ver Opa Aí, pessoal, ó Esses volantinhos, tampa de caldeirão Eu falo tampa de caldeirão O fusquinho aqui por cima Está bonitinho, cara Olha O teto dele Aí, galera, ó Não tem banco Mas o teto dele está bonito Branquinho Aí, alguém quiser Mas isso aqui eu acho meio difícil Alguém interessar por um fusca Nessa situação aqui, né Pagar muito baratinho também, né 500 conto Qualquer mil real 500 conto Eu acho que Vende um fusquinho desse aqui O que vocês falam aí Para mim nos comentários Diga aí nos comentários Para nós aí Tá bom? Agora, pessoal Tem aqui uma Brasília Essa Brasília aqui Já vou mostrar ela Ele falou que vende ela Mas só que tem um problema No documento Que o cara parece que está Na Inglaterra, pessoal Mas não é que está Tem nada enrolado, não O cara só está lá Ele fica Só fica pensando Como que ele vai fazer, né Porque o cara está na Inglaterra Tem um motor aqui também, ó Que motor que é esse aqui? Ah, tá Esse motorzão aqui Que motor é esse aqui? Williams? Williams? Isso aqui é um motor de Jeep Da F75? Sei lá Aí, pessoal O que vocês me falam? Que motor é esse aqui? Fala para mim aí Nos comentários aí Diga aí, meus peixes Diga para mim aí Que motorzão Que é esse aqui? Quero ver o comentário De vocês aí Pessoal Deixa eu ver aqui Nessa Brasília aqui Essa Brasília Ele vende ela Tá? Ela vai vender Mas só que É como eu falei para vocês É... Os documentos dela Está... O rapaz Que é o dono dela Está na Inglaterra Foi para lá E deixou ela aqui E ela está sim E se encontra Nessa situação aqui Que você está vendo aqui Agora também No seu valor Eu vou deixar o número dele aí Para você estar ligando para ele Tá? É aí, ó E ele vende mais coisa aqui, pessoal Não é só a Brasília não, tá? Vai de você estar Conversando com ele aí Para poder Você se acertar Não sei se Alguém aí Do canal Ou alguém Que não esteja inscrito Mas que esteja vendo o vídeo Aí se interessar em alguma coisa aí É só Deixar nos comentários Ou Ligar No número Que eu vou deixar aí Beleza? Deixa eu ver se dá para me mostrar Aqui dentro, pessoal Mas não sei não Aí, pessoal Dentro aqui, ó Da Brazuca Está bem apertadinho Opa, que painel bonito Dessa Brasília Eu acho bonito esse painel, hein? Eu tinha uma Brasília, galera 79 Só que aquele outro painel Mais antigo Esse aqui já é moderno Essa aqui é para ser 82 Essa Brasília O que vocês falam? Para mim É 82 80 É de 80 para cá, né, pessoal? Essa Brasília aqui Só pelo painel dela ali, ó Cheio de tranquila, galera Bom, pessoal Deixa eu pegar o número de telefone Olha, como é que fechou bacana Agora não abre mais Vou pegar o número de telefone dele lá Vou dar uma pausa aqui E já já a gente volta aí Beleza? Bom, pessoal Estamos aqui de volta Fui ele pegar o número de telefone Do rapaz aqui Para vocês estarem entrando Em contato com ele aí É 44, né? Que aqui é o Paraná A gente está aqui em Taguajé No Paraná É 4499 99107-8177 Galera 449-99107-8177 Falar com o Luiz Carlo Beleza, pessoal? É isso aí Esse foi mais um vídeo Para o canal aí Estrada Alucinante Você que se interessar em algo aí É só estar ligando nesse número aí Valeu, galera Um abraço para vocês Tudo que é de bom Fui!